Tá, tenho dúvidas que tu não contou, já é esse? Acho que não. No caso, não. Acho que no caso, não. Já deve ter contado pra ti. É, talvez você tenha contado lá na redação. Eu tenho memória bíblica. Ah, por isso que tu não deu o resultado. Seguindo? Corta isso aí, então. Meu querido, recebi o desafio mais terrível da minha vida. O pessoal do Pretinho resolveu escolher palavras e eu tenho que contar piadas e causos. Os caras tão brincando, né, meu querido? Querem me botar no fogo. Mas vamos lá. Mandaram uma caixinha aqui, ó. Cheio de palavras. Vou tentar matar esse acharado. Só um pouquinho. Não é que o velho me entende, né? Beijo, Neto. Tamo junto. Mas antes de eu te mostrar a palavra, não esquece de dar o like, meu querido. Vem a primeira palavra aqui, ó. Ressaca, meu querido. Pá! Ressaca é um troço de louco. Fico pensando assim, ressaca, eu me lembrei de um amigo voltando de uma semana farroupilha dentro de um ônibus. Mas olha, numa ressaca, numa borracheira, batendo a cabeça no vidro do ônibus, assim, né? E a tia dele entra numa das paradas. Olhou o sobrinho, ele disse, meu Deus, o estado do meu sobrinho. O filho da Gladys. Filho da Gladys, querido. Eu vou ter que ir lá ajudar ele. Aí tá o cara meio mortadela de ressaca, assim. Ela agarrou as duas orelhas do cara e disse assim, disse, querido, tu tá te lembrando da tia? E ele, pá, minha querida, eu peguei tanta véia feia nesse acabamento farroupilha, mas não tô me lembrando de tia, querido. Então, meu querido, seguindo, vou pegar mais uma palavra e ver se eu consigo contar um cálcio. Tem mais uma palavra aqui pro grande... Neto Fagundes. Viagem. Viagem. Pá, viagem. Tem muita história de viagem. Mas pra mim a história engraçada de viagem sou eu e meu irmão Ernesto Fagundes na França. Nós na França, louco de fome, comendo o mesmo prato, ter comida todos os dias, todos os dias, não saber falar francês pra nada. Passa um amigo nosso com, tipo, uma torrada, um X, assim, passando na mão, né? E nós olhamos pra ele e disse, pô, meu, de onde saiu isso aí? Ele disse, pá, consegui pedir ali na banca 4. Cheguei ali e digo, tá, mas como é que tu pede? Ele disse, não, já chega ali, ó. Civo plémissier do steak americano do coca. Então ganham o refrigerante, o lanche e eles vão atender vocês. Ah, beleza, saímos nós dois, eu e o Ernesto, piuxado, nós chegamos na banca 4, assim, a senhorita vem nos atender. E eu digo pra ela, civo plém, é, do steak americano do coca. Aí ela virou as costas e foi lá pra dentro, como se fosse fazer o nosso lanche. Abriu uma portinha que tinha lá dentro e perguntou, aí eu vi que era o molho que ela tava plantando e o Ernesto, meu irmão, piuxado, do lado do steak. Completão, parceira, bota tudo que tu tiver aí nesse negócio. A mulher trouxe o troço mais apimentado da vida. A nossa viagem foi conseguir comer na França, querido. Tocar a gente conseguiu, tá? Dando continuidade, então, vou pegar mais uma palavra que os guris do Pretinho escolheram pra mim aqui, ó. Vamos ver. Briga. Briga. Briga, mano. Que loucura. Lembrei de uma história, meu pai é uma figura, né, cara? E ele sempre contava umas histórias que, até num jogo de boche, uma vez ele brigou. E o cara enchendo o saco dele no jogo de boche e aquela coisa, função, né, pra ganhar o jogo, ele pegando e tocando flauta nos caras. Só que é o seguinte, o cara era meio famoso por ter tomado uma bola nas costas da namorada dele. Então, toda a cidade, cidade pequena, todo mundo sabia e tal. E aí ele fica brabo com o pai, assim, e vem pra briga, né? E vem pra briga quando ele chegou perto do pai, assim, e aí? Não quer brigar comigo? E o pai disse, não, não, eu não tenho medo de brigar contigo, eu só tenho medo que tu me dê uma cabeçada e me abra dois furos na barriga. Acabou a briga. Ou começou a briga também, não sei. Vamos a mais uma palavra dos guris me sacaneando do pretinho, querido. Vou tentar aqui. Quer ver aqui pro Neto? Palavrinha. Dentro da nossa caixinha aqui, a palavra é divórcio. Divórcio. Vai, Neto. Divórcio, meu. Ah, mas que tema, hein, cara? Divórcio, mas pra que isso? Como falam nisso? Divórcio, me lembrei do cara que chegou, o parceiro encontrou o nego velho e disse, Ah, nego velho, tô meio triste. O que que houve, meu querido? Pode abrir o teu coração aí pra mim. Me separei. Se separaste, querido? Mas graças a Deus, tua mulher tava pegando todo mundo aqui na volta, aqui na... Do nosso... Aqui no prédio aqui, ela pegou todos, querido. Não, me separei do meu sócio. Se ralou, meu querido. Se ralou. Meu querido, te inscreve no canal e compartilha. Logo, logo, teremos novas palavras, porque eles vão tentar me derrubar, mas até agora não conseguiram. Pretinho básico, nego velho, tamo junto.